Encerrou-se no Egito, em Sharm el Sheikh, a COP27, a Conferência do Clima, mais uma vez deixou a desejar na atitude. A distância que separa a ciência climática dos tomadores de decisão ainda é algo estranhamente grande e perturbador. A gente sabe que a crise climática é a mãe de todos os problemas ambientais do nosso tempo, a mais grave. A gente tem o diagnóstico, a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue avançar na direção das soluções que precisam ter lugar em escala. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Lei de conservação. Nós não viemos ao mundo para promover a destruição, a devastação e a depredação. Nós viemos ao mundo para promover a vida em abundância, a promoção da saúde, da longevidade, da resiliência, o bem-estar de todos. Nós precisamos nos entender como seres dotados de intelecto superior, pensamento abstrato, noção de Deus, livre arbítrio, topo da cadeia evolutiva. Não chegamos nesse patamar evolutivo para promover a destruição sistemática dos recursos naturais que sustentam a vida.